Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como que tá sendo a primeira aula Na verdade eu já cheguei um pouquinho atrasado, acho que eu cheguei uns 2 minutos atrasado, mas eu consegui entrar de boa E aí agora a gente tá na hora do intervalo, eu vou falar mais ou menos como que foi a primeira aula Foi bem tranquilo, antes deixa eu mostrar aqui a galera que veio junto comigo da Eplanet Dá um oi aí E aí, beleza? Cara, o que vocês acharam da primeira aula? Dizem, calma aí, eita, vai lá O que vocês acharam da primeira aula? Dá pra entender, dá pra entender, achei fácil Calma aí, eu tô com medo de... Tipo, independente do teu nível, você chega na aula e você consegue compreender o que o professor quer passar pra você Né? Algumas palavras são muito difíceis, mas ele vai ensinando Ele faz os gestos, você pega uma palavra com o gesto e você consegue entender o que ele tá querendo dizer E a gente tá aqui, essa aula que a gente tá é o beginning, tipo, é o início, é a primeira, você não sabe nada É aqui que você vem, né não? Exatamente Gente, é muito fácil, foi o que eles falaram, né? O professor, ele vai fazendo mímica e a primeira lição que a gente teve, ele deu aqui, ó, tipo, tem algumas frases e aí eles pediram pra... ele pediu pra gente ir traduzindo e depois, tipo, a gente foi conversando, né? Foi usando as frases que ele deu e foi conversando, gente, é muito fácil, muito tranquilo A questão, sim, o que é chamado? Um ice cream, sim? Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream, strawberry, strawberry, strawberry Ok, strawberry ice cream, ok? Ok, bom, bom, eu gosto muito, também, eu gosto de strawberry ice cream Angel, é o que? O que, o que? Conexation A segunda vez que eu falo e ele fala a mesma coisa, não foi? Não foi, não foi? Edu é Edu é Edu é Eu sou um múlder Eu sou e? Eu sou e quando! Em inglês O que você fala em inglês? em inglês como você diz? humilde 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 não segura o casaco você foi comprar o pão de forma então como é que foi lá na hora que você foi comprar o pão de forma excuse me ele tem pão ela falou pão não sei se eu entendi não sei se eu entendi eu falei é bread slice bread ela foi e pegou o pão de forma this is? yeah this is next? left ta ta eu falei ta eu fui lá voltei e falei assim thank you que eu achei ai fiquei nojenta cara eu falei é isso ai, muito bom muito bom, ficou nojenta que? catou um biscoito é brownie não é brownie deixa eu provar você quer? é brownie é brownie cara, pelo maior apetação cara, catamos o brownie do professor você quer? sim, eu quero calma ai calma ai vamos catar gente ta andando o que com a roupa de cama a sensação que ela ta deixando sua roupa de cama com o rachão cara era seu? era não cara, mas isso aqui parece roupa de cama parece nem sol cara é um look de moda pra ela pelo amor de deus não, ta legal ta legal com uma calça de uma bota super combination super combination galera, acabou a aula eu to com o pessoal aqui todo mundo na intercambista da eplanet da um e ai gente olá ele não avisa que faz vídeo por isso que a gente vem assim tá? tem que ser legal não verdade é que eu peguei ela pra cristo naquele ultimo vídeo mas eu também mas deixa eu falar eles estão procurando casa e ai eles vão ver uma casa gente, eles já passaram por várias experiências depois se der eu conto pra vocês ai procurem, visitem antes de contratar qualquer casa e não paguem antes de visitar e não paguem é, eles pagaram uma casa a gente pagou estando aqui só que a gente já foi pra fechar na casa quando a gente chegou lá não era nada do que tava no negócio é tipo assim a dona da casa me guia ai pra morrer a dona da casa passou as regras e o cara que tava responsável pela casa e a dona da casa falou que não tinha regra que podia fazer qualquer coisa então tá conversando com a tradição ai resumindo é, a mulher devolveu o dinheiro deles e ai eles estão indo ver uma outra casa acabou a aula agora né e ai eu to indo junto com eles ver essa casa porque eu quero mostrar a realidade pra vocês como é que é porque eles disseram que os vídeos que eles viram na internet sobre casa em Dublin quer dizer, você falou que não achou né? é, quase muito bem tem umas coisas que não são reais casas muito boas não é o que acontece tem que procurar bem é, ela falou que as casas eu vou repetir porque eu não sei se com o áudio da rua deu pra ouvir ela falou que as casas que ela viu pela internet não é não são exatamente assim quando ela chegou aqui e viu então enfim a gente tá indo ver uma casa lá e ai eu vou mostrando pra vocês eu ia lá ver a casa junto com eles mas acabou que foi uma maior correria eles não conseguiram ir naquele dia e ai eles tiveram que remarcar pro dia seguinte e ai por conta disso eu tava em outros compromissos não consegui lá mostrar mas é o seguinte é, eu vou gravar um vídeo aqui no canal falando só sobre isso tipo, eu peguei várias informações por aqui e ai descobri como é que faz enfim e ai eu vou gravar um vídeo falando só sobre isso sobre como conseguir alguma casa em Dublin as histórias que eu já ouvi por aqui assim, a dica que eu posso deixar pra esse vídeo é o seguinte pesquisa muito antes de vir porque assim é, esse é um dos pontos mais complicados aqui que é esse lance de conseguir uma casa pra ficar as condições assim tem umas casas enfim vou falar mais sobre isso no próximo vídeo é, e ai o que acontece agora eu tô já no aeroporto e eu tô embarcando pra Berlim tô indo embora já de Dublin tô indo pra Berlim como eu falei esse, esse intercâmbio que eu fiz é um intercâmbio cultural então foi mais pra conhecer um pouco da cultura da cidade gravar os conteúdos pra vocês de moda masculina e ai também conhecer eu nunca tinha vindo então foi legal pra eu poder conhecer também mas ai como eu vim pela eplanet que é uma agência de intercâmbio eu acabei fazendo dois dias do curso de inglês um dia pra fazer imersão e gravar como é que funciona foi o vídeo que já saiu aqui no canal e esse vídeo aqui que foi da primeira aula a gente acabou de chegar aqui em Berlim eu tô num hostel cara o hostel é muito maneiro e a gente tá nesse quarto aqui que a gente fechou todo mundo junto mas enfim no próximo vídeo eu vou mostrar um pouco mais do quarto vou mostrar o hostel o hostel que eu tô é o Generator e ai vocês vão ver tudo como é que é beleza? então é isso a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau